Eu tenho um convite para fazer para você. Vamos jogar o jogo da pronúncia? É muito fácil. Eu vou perguntar para você 10 palavras super comuns, nada de palavras difíceis, da língua inglesa. E eu quero que você, de onde você estiver, você pronuncie elas, certo? A cada pronúncia correta, você vai ganhar mil reais. Só que não. E não se preocupe que para ajudar você, eu trouxe dois convidados, dois universitários, para você poder se orientar. Aqui, diretamente da Universidade de Boston, eu tenho o Sr. Bob Peet. Bob Peet? Yeah, Bob Marley, Brad Peet. Ah, ok. E aqui, do outro lado, eu tenho, diretamente da Universidade de Merden, a Srta. Mary Kuana. Você é americano? Sim, eu sou do México. Ah, tudo bem. Topa participar da brincadeira? Então, participa aí. Quando eu der a palavrinha, você tem 3 segundos para pronunciar ela. E você vai ouvir a pronúncia dos dois universitários, para poder se basear e dizer qual delas é a correta. Lembrando, a cada pronúncia correta, você ganha mil reais. Mas, let's get started. Se você ainda não me conhece, eu sou o Eduardo Gaffa, professor de inglês há mais de 25 anos, e toda essa brincadeira que eu vou colocar aqui é muito séria e é baseada nos meus mais de 25 anos de experiência, em que os alunos incidem bastante em pronunciar com dificuldade essas palavrinhas que eu vou mostrar para você. Ah, meu canal, nesse momento, está com 14.200 inscritos. Me ajuda a chegar nos 15 mil. Por favor, inscreva-se em você. Não precisa ativar as notificações. Você não vai ficar recebendo mensagem o tempo todo. Só me ajuda. E também, para a gente poder multiplicar esse conhecimento, compartilhe com seus amigos que curtem inglês. Desafie eles também. Faça eles participarem da brincadeira. E, é claro, não deixa de dar seu like aí. Por favor, esse vídeo dá sempre trabalho. E você me deixa muito feliz com um like. E, no final, responda a pergunta que eu vou fazer para você. Eu quero saber e quero responder para você depois. A primeira palavra que a gente tem é essa aqui, a palavra polícia. Como é que você pronuncia a palavra polícia em inglês? Vamos ouvir os universitários? Police. Police. Agora, eu dou para vocês três segundos. One, two, three. A pronúncia correta da palavra polícia em inglês é police. 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 Ok? Acertou? Yeah! A segunda palavra está super na moda aqui no Brasil. E é a palavra empreendedor, empreendedora. Como é que você pronuncia essa palavrinha aqui? Dá uma olhada. Vamos ouvir os universitários? Interpreneur. Interpreneur. Qual das pronúncias dos dois você acha que está correta? Pensa aí. Eu te dou três segundos. One, two, three. A pronúncia correta é interpreneur. A pronúncia correta é interpreneur, interpreneur, interpreneur. Ok? Espero que você tenha conseguido. A terceira palavra eu quero saber como é que nós pronunciamos ingênuo em inglês. Ingenuo em inglês. Vamos ouvir os universitários? Naive. E agora, como é que você pronuncia? Qual pronúncia você escolheu? One, two, three, go! A pronúncia correta é naive. 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 Ok? A nossa quarta palavra tem a ver com o que eu quero para você com esse vídeo. Que é que você tenha precisão na hora de pronunciar as palavras. Como é que você pronuncia a palavra precisão em inglês? Atenção. Olho nos universitários. Accuracy. Accuracy. A pronúncia correta é accuracy. 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 Ok? A quinta palavra é uma forma de dizer a palavra lixo. Lixo. Como é que você pronuncia essa palavra? Ouvido nos universitários? Garbage. Garbage. E agora, qual você escolheu? One, two, three. A forma correta de pronunciar essa palavra em inglês é garbage. 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 Sempre atenção à sílaba tônica de cada palavra. É isso que determina muito do sucesso da sua pronúncia. Garbage. Espero que você tenha conseguido. E aí, chegamos no meio da competição. Com quantos mil reais você já está? Vai dar para dar uma balada legal hoje à noite? Yes, yes, yes! Essa sexta palavra também. Ela é super hiper comum. Inclusive, eu já nessa playlist aqui já mencionei ela. A palavra ilha. Como é que você pronuncia ilha? Vamos pegar aqui a ideia dos universitários. Island. E agora, você. One, two, three. Island. 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 You got it? Nossa sétima palavra é atleta. Atleta é em inglês. A escrita dela é estranhinha e a pronúncia um pouquinho também. Vamos ver como é que os universitários pronunciam. Athlete. Athlete. Você agora. One, two, three. Athlete. 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 O bendito TH. Athlete. Você conseguiu? Yeah, 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 yeah. Muito bom. A nossa oitava palavrinha é a palavra país, mas que também a gente usa para falar do lado rural das cidades. Certo? Como é que você utiliza essa palavra? Como é que você a pronuncia? Vamos ouvir os universitários? Country. Country. E agora você. One, two, three. A pronúncia correta é country. 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 Ok? Yes! Chegamos à nossa penúltima palavra, a palavra tarefa. Das tarefinhas que a gente faz todos os dias. Não a tarefa da escola, mas as tarefas diárias. Como é que você pronuncia essa palavra? Olha aqui. Ouça os universitários. Chores. Chores. Agora você. One, two, three. Now. Chores. 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 Ok? Com quanto você já tem de dinheiro? Agora para a última parte do nosso desafio. Chegamos então com a palavrinha mundo. Como é que você pronuncia? Muita atenção a palavrinha mundo. Vamos ver como é que os nossos colegas a pronunciam. Foi. Word. E você? Como você pronuncia a palavra mundo? One, two, three. A pronúncia correta de mundo é world. 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 A língua dá um passeio lá por dentro da boca. World. World. Você conseguiu? Yes, 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 yes. Eu espero que tenha conseguido. E que tenha juntado muita grana para poder aproveitar todo esse dinheiro. e principalmente aprimorar a sua pronúncia e ter mais confiança para usar o inglês. A perguntinha que eu quero que você responda para mim agora é Quanto você conseguiu juntar ao final do jogo? Quantas foram as palavras que você acertou? Não deixe de escrever aqui embaixo para eu saber. Please, ok? Essa, como eu sempre disse, é a melhor parte do vídeo quando eu falo com você. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha se divertido e aprendido. Eu vejo você na próxima. Take care of yourself, ok? God bless you. And bye bye. Now. Bye bye, now, bye bye, now, bye bye, now. Yeah.